Boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Juvanara para mais uma aula aqui de contabilidade, ou de, desculpa, de legislação empresarial, meus queridos alunos. Show de bola, vamos aprender um pouco mais de direito. Vamos lá, o que nós temos para hoje? Vamos lá, focar, Nina. O que nós temos para hoje, meus queridos e maravilhosos alunos? Olha só o que nós temos para hoje. Que assunto maravilhoso! O que é isso, professor Juvan? Lembra que a gente viu, ontem a gente viu Constituição Federal? É algo que a gente precisa entender dentro da Constituição Federal, meus queridos alunos. Então, venham, 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 venham entender este assunto, meus amados alunos. Assunto de suma importância. Vamos que vamos. Preciso que vocês foquem neste assunto. Estudaram a Constituição Federal? Entenderam a importância da Constituição Federal? Ok? Vamos lá, vamos lá, meus queridos. Vamos entender a Constituição Federal, ok? Dentro deste assunto. Então, vamos estudar legislação empresarial, direito tributário. Direito, além do constitucional, tem um tributário e o empresarial. Foquem nisso. Todo e qualquer técnico em finanças precisa aprender estes assuntos. Vamos focar lá, meus queridos. Vamos focar, vamos focar no assunto de hoje. Então, vamos lá. Direito empresarial. Falo para vocês, meus amados alunos, a Constituição Federal de 88, se faz necessário às questões das noções introdutórias de direito empresarial. O que seria direito empresarial? É a mesma coisa, gente, desde 2002, quando houve a reforma, a reforma, desde 2002, desde que houve a reforma, nós trabalhamos agora o direito comercial e o direito empresarial. É a mesma coisa. Antigamente, não era a mesma coisa, meus amados alunos. Não eram as mesmas coisas. Tome bastante cuidado sobre este assunto que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, meus amados alunos? Então, o que é direito empresarial? É o ramo do direito que tem como objetivo cuidar do exercício da atividade econômica organizada de fornecimento de bens ou serviços, chamado empresa. Seu objetivo de estudo ou seu objeto de estudo, gente, é resolver conflitos, certo? Envolvendo empresários ou empresas. Às vezes, acontece, meus amados alunos. Empresários ou empresas. Ok, meus queridos alunos? Empresários ou empresas? Conseguiram compreender o que eu estou falando? Conseguiram entender e compreender qual a importância deste assunto dentro deste contexto? Ou não, meus queridos? É importante demais, meus amados alunos. Importante demais, esses conteúdos que são passados aqui para vocês de uma maneira bem sucinta. Então, vamos focar. Vamos entender que essa atividade, ela envolve, certa, a noção básica, é o direito privado que, se perguntaram para vocês, gente, o direito comercial ou o direito empresarial, ele é o que? Ele é um direito público ou um direito privado? Gente, é direito privado, certo? O direito empresarial, direito empresarial, certo? Ele é privado. Ou seja, o direito empresarial ou o direito comercial tem como objetivo, gente, atividade econômico, certo? Onde ele vai regir princípios, que está previsto lá no artigo 1º da Constituição, vocês lembram? Do só, se, de, vá, lu, que é o chamado princípios da Constituição Federal, princípios da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte, só de soberania, se, cidadania, certo? Só se, de, de, valores sociais e de livre iniciativa, vá, valores sociais do trabalho e de livre iniciativa e pluralismo político. Veja esse inciso 4, só se, de, vá, valores sociais e de livre iniciativa, significa o quê? Que o direito empresarial tem princípios, princípios, meus amados alunos. Ou seja, qual a função, qual a função, gente, do direito empresarial? Por exemplo, a função é poupar problemas. O direito, o Ketchley-Thomas, é para evitar problemas, entendeu? Então, o direito empresarial, ele tem um conceito, certo? Ele tem um conceito, por exemplo, as micos pequenas empresas, hoje, no Brasil, elas geram em torno de 52% dos empregos de carteira assinada, segundo o IBGE, ou o SEBRAE, certo? Ela contém essas questões. 16,6, 16,6 milhões de empregos formais é formado pelos micos e pequenas empresas, certo? Para vocês terem ideia. Esses dados mostram claramente que as empresas possuem um volume relevante na economia. Ou seja, gente, essa estrutura acaba gerar, de alguma forma, a necessidade da existência de um direito. Ou seja, o direito empresarial é o ramo do direito privado. Você pode sanar qualquer dúvidas, certo? Procurando um advogado de direito empresarial. Ah, então, professor, o que é realmente um direito empresarial? É a área do direito privado. Só isso que vocês precisam saber. Eles fazem o quê? Análise antecipada do negócio, procurações preventivas para poupar problemas. Por exemplo, professor, eu quero comprar uma empresa. Uma empresa, ela entrou em falência e eu quero, e eu quero comprar, certo? Comprar essa empresa que está à beira da falência. Então, eu vou contratar um advogado empresarial para que ele possa analisar os riscos, a dor de cabeça que eu posso ter. Então, meus amados alunos, nós temos que tomar bastante cuidado em relação a estes fatores. A existência do direito empresarial, gente, é submetida a um regime de livre comércio de produtos. Então, tem que haver regulamentação, certo? Regulamentação, contratos, certo? Contratos, gente, ó. Contratos. Que for firmados, eu preciso ter ideia desses contratos, certo? Se forem firmados alguma coisa, eu preciso dar uma olhada, lá na sociedade empresária, previsto no artigo, se vocês têm que dar uma lida em todos esses artigos que eu passo para vocês, 982 do Código Civil, certo? Ele prevê o exercício da atividade própria do empresário, certo? Ou seja, gente, a gente tem vários tipos de empresas que, na próxima aula, nós vamos acabar entendendo melhor. Então, o direito civil, ele nasceu do direito empresarial, nasceu do direito civil, constitui a parte do direito privado que tem, principalmente, como regular a circulação de bens entre aqueles que produzem e aqueles que consomem, certo? Nós temos que estar. Então, a definição do direito empresarial ou comercial, ela pode ser definida como ramo, ramo do direito privado que regula as relações provenientes da atividade particular de produção, certo? Tudo que envolve a questão da produção, circulação de bens e serviços. Por isso que vocês vão estudar o direito tributário, tributário, tributário. Tributos. Tributos. Porque quando envolve circulação de bens e serviços, nós pagamos um famoso ICMS. Professor, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, está vendo? Você paga, meus queridos, vocês pagam tudo, entendeu? Então, professor, lá no artigo, dentro do direito comercial, Nós vamos envolver a administração de materiais, vai envolver tributos, vai envolver relação de natureza jurídica, vai envolver atividade econômica. Então, as fontes do direito empresarial, ela vem, gente, ela é diferente dos outros direitos, porque existem dentro do direito empresarial, ela não foi uma lei que passou pelo Congresso Nacional, que ela nasceu do zero, ela foi a junção de todos os outros direitos. Ela não veio, certo? Ela não nasceu sozinha. Eu junto Código Civil, eu junto a Lei de Sociedades Anônimas, eu junto a Lei de Propriedade Industrial, a Lei sobre o Sistema Financeiro, a Constituição Federal, ou seja, gente, são fontes formais. E além do mais, tem fontes indiretas. Vou explicar aqui para vocês como é que foi o histórico, como foi a criação. Eu falo para vocês que o direito empresarial, ele tem fontes. Dois tipos de fontes. As fontes formais e as fontes indiretas. As fontes formais e formais diretas. E nós temos as indiretas. As fontes formais diretas, gente, vem de onde? Da nossa Constituição Federal, vem das Códice Civil, vem das Lei de Sociedade Anônima. Já as indiretas, gente, as indiretas são as interpretações, as juros, prudências. Lembra que eu falei ontem para vocês das súmulas? Então, toda a área do direito, gente, o direito processarial, para as características, dependendo da sua área de atuação, pode existir algum tipo de característica que seja mais forte em seu ramo. Por exemplo, ela é internacional, certo? Ela é internacionalizada, certo? Ela é onerosa. O que significa? Ela caracteriza, desde o princípio, é o lucro, a remuneração do trabalho. Portanto, não há voluntário. Ela é onerosa. Ou seja, não há possibilidade do uso do direito empresarial quando existe troca entre as partes. Ela está prevista no Códice Civil e nas leis da Sociedade Anônima, o direito empresarial. Ela é fragmentada, meus queridos. Então, ela é fragmentada dentro do Códice Civil, dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro de locações, da Lei de Locações, dentro do Estatuto das Micros e Pequenas Empresas. Ela está prevista dentro da recuperação judicial, extrajudicial e falência. E, além do mais, ela tem várias instruções normativas do Departamento de Resistência Empresarial. Ou seja, meus queridos, temos que saber um pouco de tudo das leis de direito, certo? Temos que saber. Lembra? Lá no artigo 1º, que fala, A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Constitui-se um Estado Democrático de Direito. Tem como fundamentos, só se divaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, certo? Nós temos. Ou seja, gente, quando chega lá valores sociais do trabalho e de livre iniciativa, significa que o empreendedor tem liberdade de explorar qualquer ramo que deseja. Desde que ele for lícito. Isso significa que ele poderá fazer de tudo, da forma que desejar, desde que não seja algo ilícito. Por exemplo, vender maconha, vender drogas. Isso é uma atividade empresarial? Não, gente, porque é algo ilícito. Então, a empresa tem uma função social, certo? Social. De, desta forma, de maneira, nenhum dos valores sociais do trabalho podem ser feridos. E a dignidade da pessoa humana deve ser sempre preservada. Não basta apenas respeitar o direito do consumidor. Também é necessário, gente, pensar em construir para o desenvolvimento, certo? De um país, através do desenvolvimento de áreas econômica, cultural, social. Por isso que algumas empresas, elas investem nesses contextos, certo? Elas investem nesses contextos. É importante, meus amados alunos, nós entendermos este assunto de forma sucinta. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender, entender a importância deste assunto, para que vocês não se percam, ok, meus amados? Então, é importante, meus queridos alunos, a gente entender que nosso ponto, nosso comportamento, certo? Dentro, quando a gente abre uma empresa, a gente tem que tomar cuidado. Abrir uma empresa, não é simplesmente só abrir. Ela tem que respeitar as leis ambientais. Ela tem que respeitar as leis, as leis comerciais, a lei do código do direito do consumidor, certo? Olha o tanto de coisa, professor. Quer dizer que tem que ter tudo isso, exatamente, meus amados alunos. Tudo isso e um pouco mais. Conseguiram compreender? Tem alguém aí ligado? Grande abraço aí para o Jó Camarques. Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Cadê? Cadê meus queridos? Cajazeiras, cadê todos os meus queridos alunos? Cadê minha querida? Ketley Talmas, cadê você, minha querida? Não me abandone, Ketley Talmas. Vamos lá, vamos participar. Quero ver se vocês estão ligados. Ligados aqui. Opa, agora sim. Queimada Nova está ligaderma. Quem está aí com você em Queimada Nova, assistindo aqui conosco? Minha querida, quem está ligada? Certo, vamos que vamos. Quem está aí com você, minha querida Ketley, hoje? Sem argumentos para participar. Gosta de direito? De direito, Ketley? Gosta de direito? Me fale a verdade. Não esconda de mim. Você gosta de direito? Ou acha o direito algo ruim? Me fale a verdade. O que você está achando do assunto de direito? Olha só, nós temos oito alunos aí com você. Pessoal aí estão gostando do direito? Estão achando chato? Me dê o feedback. Me dê o feedback aí. O que vocês estão achando de aprender direitos? Sou meio desinteressada. Que é isso. Vamos tirar isso da cabeça. Vamos tirar isso da cabeça, Ketley. Hoje, você vai colocar assim, eu sou interessada. Eu sou interessada. Tira isso da cabeça. Certo? A partir de hoje, você é interessadérrima. Ok? Vamos lá. Vocês estão... O que eu posso fazer para vocês gostarem do direito constitucional? Do direito tributário, empresarial, trabalhista? Gente, ó, sabe o que eu falo? Ah, o conhecimento, o conhecimento, ele é libertador, como diz nosso saudoso Paulo Vieira. Eita, meu Deus, Paulo Vieira, não. Eita, o professor hoje está demais. Está demais. Certo, pessoal? Como diz o nosso saudoso patrono da educação, certo? Ele diz que a verdade, o conhecimento é libertador, gente. Então, a partir do momento que vocês começarem a estudar o direito do consumidor, estudar o direito empresarial, o direito do trabalho, certo? A Maria Luíza diz que gosta. Alguém pretende fazer um curso superior de direito? Vamos lá. Quero ouvir vocês. Hoje vocês estão aí, eu sou o professor falando, eu quero saber de vocês, certo? Eu não posso deixar de conhecer vocês melhor, certo? Quero conhecer vocês de maneira correta, muito melhor, certo? Para que eu possa entender se realmente vocês estão conseguindo compreender. Olha, Maria Luíza. Olha aí, Maria Luíza. Investe. Investe nisso, Maria Luíza. Investe, vejam a importância destes contextos, tá? Vamos para o que interessa, para a gente poder focar aqui, meus amados alunos, neste assunto que é de suma importância para todos nós aqui nesta aula, meus queridos. Então, meus queridos, o que é que significa a palavra comércio, ó, vem da origem mercária, ó, conceito econômico, é uma atividade humana de caráter especulativo que consiste em pôr em circulação a riqueza produzida. Ou seja, gente, tem um valor social dentro do comércio, o valor social, meus amados. Olha só, valor social. Então, vejam só. O conceito jurídico é complexo de operações efetuadas entre o produtor e o consumidor exercido de forma habitual, visando o lucro com o propósito de realizar, promover ou facilitar a circulação de produtos. De produtos. Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Olha só como é de suma importância. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Deu para entender estes assuntos? Deu para entender como é que vocês precisarão entender, Maria Luísa? Está vendo aí? Isso são pontos cruciais, certo? Pontos cruciais, importantíssimo dentro das instituições. Professor, o mundo, o mundo, gente, o mundo em si, ele tem, certo? O mundo em si, ele tem muitas empresas que precisarão ser regulamentadas, certo? Reguladas, certo? Pelo direito empresarial. Por quê? Porque existem operações complexas, certo? Que envolvem consumidor, envolvem produtor, envolvem empresário. Eles são elementos que o direito empresarial envolve. Tem a mediação, a finalidade do lucro, profissionalidade. A finalidade do lucro vem perdendo sua importância. Classificamente, classificamente, certo? Considerado essencial, entendendo não estar presente em determinados atos de natureza. Fundações assistenciais, aval, ONGs, certo? ONGs, então, nós temos aí vários pontos que, às vezes, o direito empresarial, ele não se envolve, certo? O direito empresarial. Então, direito empresarial, gente, o que nós precisamos saber, entender o direito empresarial? E para quem ele é destinado? Viu, Ketner? Voltar o slide, ok. Aqui, ó. Voltei, minha querida. Valor social. Voltei, Ketner. Então, Ketner, para entender o direito empresarial, precisamos lembrar, certo? Como eram antigamente as civilizações. Então, as relações pelo mundo do negócio, eles precisavam ser reguladas, certo? Então, para esclarecer o que é o ramo do direito, essa disciplina, que é o direito empresarial, é o ramo do direito privado, não se esqueçam disso. Por meio dele, ele vai normatizar contratos, títulos de crédito, propriedade industrial e intelectual. O propósito, meus amados alunos, do direito empresarial é estruturar a organização empresarial moderna e regular de maneira legal o empreendedor. Então, Natalice, Guilherme, vamos supor, você trabalha de maneira informal vendendo cachorro-quente no meio da praça. Eu vendendo cachorro-quente no meio da praça. Aí, eu vendendo cachorro-quente no meio da praça. Aí, o que acontece, meus queridos? Eu vendo cachorro-quente no meio da praça. Só que eu não tenho, eu não sou reconhecido pelo governo, pelo meu valor social, lucrativo, algo do tipo. Eu não sou. Porque eu não existo, eu não tenho uma identidade. Então, eu preciso me regulamentar. Eu preciso ter uma estrutura. Eu preciso me escrever como empreendedor individual. A partir daí, eu começo a pagar impostos. A partir daí, eu passo a fazer uma contribuição social para a minha aposentadoria. Se acaba... Acaba se formalizando. Então, gente, no Brasil, o Código Civil... O Código Civil, o Código de Direito Civil... Está inserido o Direito Empresarial. Se você quer aprender tudo sobre o Direito Empresarial, anote aí. E... Artigos... 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 966... A... 1.195... Do Código Civil... Código... Código Civil. Pronto. Se você quer entender o direito empresarial, vocês precisarão do Código Civil. Você vai ver todas as diretrizes a ser observado pelos empresários. Artigo 966 ao 1195. Só isso aí, professor? Não. Não é só ele. Por que, gente? À medida que vai passando, as coisas vão se atualizando, o direito empresarial vai se atualizando. Então, o direito empresarial não é imutável. Ele é transformado à medida que o mercado e suas necessidades são alteradas. Então, dentro do direito existem os princípios explícitos. Explícito é aquele que tu, quando abre a Constituição, quando abre o Código Civil, tem lá de princípio, não sei de que, impessoalidade, legalidade. O direito empresarial não é assim. O direito empresarial é totalmente diferenciado. Ele tem um princípio do livre iniciativa, que é um princípio constitucional de ordem econômica. Ele estabelece particularidades, que é onde eu tenho o direito de exercer qualquer atividade, independente da autorização do Estado. Se a Kétila quiseres montar uma barraquinha no meio da praça, vendendo pastel com caldo de cana, bem quentinha agora, com queijo, ela pode, não precisa de autorização prévia do Estado. No entanto, para seu exercício, há uma exigência de autorização da Prefeitura, porque ela vai botar na praça. Mas, se ela quiser iniciar em casa, ela pode, sem autorização. Ela precisa obedecer ao princípio da legalidade. Dentro do direito público, gente, tudo que não é permitido pela lei é proibido. Tudo que não é permitido pela lei é proibido. Para ser um ramo do direito privado, o direito empresarial é orientado pelo princípio da legalidade privada. O direito empresarial, tudo aquilo que não é proibido pela lei é permitido. Olha só a diferença. Direito público, tudo que não é permitido pela lei é proibido. Já no direito privado ou direito empresarial, tudo aquilo que não é proibido por lei é permitido. Direito privado é assim. Deste modo, gente, as partes desenvolvidas não são obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem uma função social ou valor social. Isso eu já havia explicado. Na prática, gente, o direito empresarial cuida, tem uma função de envolver a questão da burocracia. Ela envolve legislação tributária, direito comercial, direito trabalhista, previdenciário, societário, cambiário, administrativo, valimentar. Olha o tanto de coisa que vocês precisam aprender. Ainda nós vamos aprender o tipo de empresas, que é o chamado tipo de sociedade. Sociedade limitada, sociedade ilimitada, sociedade mista, anônima, sociedade em nome coletivo. Isso eu vou falar para vocês. Vou falar para vocês esse assunto. E aí? Conseguiram compreender? O que eu estou colocando aqui para vocês, como é importante. Então, é... Ah, professor, agora que eu vim conseguir compreender o que o senhor está colocando, pontos importantes, preciso ser colocado. Isso. Se vocês, como técnico em finanças, não é só saber cálculos. Não é só fazer análise de investimento. É necessário também entender do direito. Para que as suas tomadas de decisões não possam implicar em processos. Em processos. Que, às vezes, muitas empresas podem se envolver em processos. Por que, professor? Porque tomou uma decisão que feriu a lei tributária, previdenciária. Trabalhista. Isso. São pontos. Que vocês precisarão. Com certo tempo, maturidade. Tirar isso de vocês. Dizer assim, cara, estou desinteressado. Ou desinteressado. Porque vocês têm que se esforçarem. Se esforcem. Vejam. Cada ponto importante. O que poderá fazer a diferença em carreira de vocês. Na carreira de vocês. Tranquilo, meus queridos. De queimada nova. Estão me ouvindo. Estuda que a vida muda. Porque Deus ajuda quem senta e estuda. Nada cai do céu. Se vocês aí. Não fizerem. Não fazerem a diferença hoje. Como é que vocês querem coletar bons frutos? Se vocês não plantaram? Se faz necessário. Pior sentimento do mundo que existe. Na fase adulta. Pior sentimento. Do mundo. Na fase adulta. É. Sentimento. De frustração. Quando a gente fica frustrado, meus queridos. Quando a gente diz. Poxa, eu não fiz. O que devia ter feito. Tomei uma decisão. Errônea. Eu poderia estar muito melhor. Ah, se eu voltasse. Ah, se eu voltasse ao tempo. Não tem como voltar. Então, meus queridos. Faça a vida valer a pena. Antes que seja tarde. É sério, gente. Vocês estão jovens aí. Do outro lado. Vamos estudar. Estuda que a vida muda. Anotou isso aí também? Anotaram? Então, meus queridos. O sentido atual da expressão em comércio. Envolve. Ato de compra. Envolve. Habitualidade na prática. Ato habitual. De lucro. O início do comércio não tinha sentido econômico. Não visava lucro. Trocava produto por produto. Começou isso. Se vocês assistirem. Os Vincens. Uma série muito boa. Gosto demais. Os Vincens. Vocês vão gostar. Assistam. Os Vincens. Vocês vão dizer. Professor. Lá no início. Dos Vincens. Eles fazem o que? Professor Juvan. Trocam mercadoria. Ali já gera. Direitos. Só que eles geram muito direito. Hein, meus queridos? Ou não? Geram ou não geram? Ok? Então. São pontos. Que vocês. Certo? Pera curiosidade. Vocês podem assistir. E ter esse olhar crítico. Atento. Ok, meus amados? Tranquilo? Alguma dúvida? Pergunta? Reclamação? Indagação? Dúvidas? Dívidas? Quais? Se tiveres. Perguntem. Ketlin. Dúvidas? Meus amados. E de Joca Marques. Dúvidas? Ribeiro. Quero ouvir. Meus amados alunos. Pontos cruciais aí de vocês. Se vocês tiverem dúvidas. Falem comigo, bebê. Estou que nem Gustavo Lima. Fala comigo, bebê. Tranquilo? Então, no Egito Antigo, gente. Cerca de 3 mil anos antes de Cristo, o comércio era o chamado monopolista. Onde, ou seja, o faraó e seus parentes. Não existia comércio difundido entre os povos. Entre eles praticava troca, o escambo. Se vocês viram em história. Os romanos. Depois passaram os romanos à legislação específica. Passaram a fazer escriturações, livros comerciais. Depois, no período, foi fértil o aparecimento de institutos importantes. Houve as cruzadas. Tem um filme chamado As Cruzadas. Que é bom vocês assistirem. Então, modernamente, há tendências em que as regras do direito comercial tenham como base o comércio profissional. Uma atividade econômica. A empresa, segundo o dicionário Aurélio, que é empresa, professor. Empresa é diferente de empresário. Segundo o dicionário Aurélio, empresa é a organização econômica destinada à produção de venda ou de mercadoria, tendo como objetivo lucro. Por isso, a teoria da empresa é utilizada para delimitar regras comerciais. Regras. Conseguiram compreender, meus amados? Ou não? São regras. Que precisamos entender, compreender. Então, no Brasil, o comércio existe praticamente, desde o seu descobrimento, madeiras, pedras, preciosas, ouro, escravos, açúcar. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, houve a abertura dos portos brasileiros. As nações amigas, através da carta régea, deram origem. O professor de história já deve ter contado para vocês. Eu amo história, gente. Eu acho que se eu não tivesse feito matemática e administração, eu tinha feito licenciatura em história. Amava muito. Licenciatura em história. Gosto muito. Foram usadas até 1850 a legislação portuguesa. História muito boa. Então, com a progumação, gente, o código comercial, ele foi criado em 1850. 1850. E ele passou por várias modificações, como eu falo para vocês. O código, ele é imutável. Imutável, professor. O que significa? O código não é imutável. O código não é imutável. Ele, à medida que vai acontecendo novas transações, novos pontos, o direito comercial vai se modificando. Conseguiram compreender, meus amados alunos, estes pontos que eu estou colocando aqui para vocês? Tranquilo, tranquilo. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima semana. Beijo do professor Juvando Arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.